Vocês vão aprender exatamente o passo a passo que eu faço e como eu, que ganhava um salário por mês, hoje eu faço vários salários por dia. Eu vou passar isso gratuitamente, porque quando eu comecei ninguém me ajudou. E hoje eu vou trazer um super robô parimpa enquanto estamos operando agora aqui em conta real. Eu quero que vocês confirmem para mim se o áudio está legal, para a gente poder começar. Caramba, eu esqueço o microfone. Deixa eu botar aqui o microfone aqui. Me confirmem se o o áudio está legal, para a gente iniciar as operações, para a gente começar a fazer dinheiro de fato no mercado financeiro. E como que eu, que sou apaixonado no mercado financeiro, hoje eu faço a minha renda, hoje eu sou uma autoridade na minha plataforma, na minha corretora, que é a corretora Deriv de opções binárias, você também vai lucrar para caramba. Então agora aqui eu estou encontrando aqui, quantas pessoas online, tem seis pessoas assistindo, a galera vai entrando, vou dar salve para todo mundo. Ficou comigo, já sabe como é que funciona o esquema, vai ter Pix para quem ficar comigo. Então aguardem, só confirmem para mim aí, se o áudio está legal, se vocês estão me escutando. E eu já estou operando em conta real com o meu robô oficial, fazendo mais de 61 dólares. Para você ter uma ideia, só mais de 320 reais que eu estou fazendo agora para vocês e deixa rodando aí, tá bom? Então só vou compartilhar a live que nós estamos aqui, deixa eu preparar aqui para vocês, que nós estamos aqui ao vivo. Vou dar um salve para todo mundo e óbvio, vocês que estão aqui comigo, já sabem, vocês são os caras do momento, vocês que mandam na brincadeira. Eu esqueci de botar na playlist, porque eu vou colocar aqui, deixa eu ver aqui, pronto, robôs oficial, não, bots, grátis, concluído, salvar, vou compartilhar nas redes sociais e a gente vai roufar solto aqui, tá? Então olha o robô que eu trouxe para vocês, cara. Dá uma olhada no robô que eu trouxe para vocês, onde ele está fazendo aqui 77 dólares. Eu vou mostrar como que eu fiz essa operação linda, maravilhosa. Se é só a banca de 20 dólares, você lucra com esse robô e eu vou mostrar o passo a passo, a estratégia, a configuração, o gerenciamento que você vai usar e nós vamos operar aqui. Basta vocês ficarem comigo. Estou entrando aqui na playlist agora só para compartilhar com os traders do meu Instagram. Podem me seguir aqui, o arroba Tarek Plex, tá? Então já entrei aqui, vou só pegar aqui o link da live de hoje e a gente já vai compartilhar e vai começar, tá? Então vamos aguardar aqui todos que estão aqui no canal para a gente poder iniciar as operações, tá? Então dei o CTRL V aqui para a gente poder iniciar, vou compartilhar no meu Instagram e a gente vai roufar solto e já vai direto fazer dinheiro, tá bom? Então 1, 2, 3, 4, 5, entrei, agora só falta o Telegram e vamos começar aqui, tá? Deixa eu ver aqui para a gente roufar solto, tá? Vou jogar agora no nosso Telegram, mostrar que nós estamos ao vivo e vamos iniciar. Então antes da gente iniciar as operações, vamos ver aqui a operação em conta real, vou mandar um salve para vocês que estão me assistindo também, beleza? Então vocês que estão me assistindo vão ser muito bem tratados, muito bem recebidos, que é por isso que eu estou aqui, tá? Vou responder todos vocês no chat, tá bom? Só vou compartilhar agora no meu Instagram, nós batemos aqui ó, para vocês verem aqui ó, passamos de 50 mil seguidores no Instagram e eu vou iniciar aqui, beleza? Então deixa eu virar aqui o webcam. Fala galera, eu estou ao vivo com o Super Robô, Operação em Conta Real, sorteio de Pix e muito mais. Então agora você vai clicar nesse link e vem comigo, que nós estamos ao vivo para aprender a ganhar dinheiro no mercado financeiro, usando robôs e manuais. Clica aqui. Então já estou postando aqui no meu Instagram, muito obrigado a todos os nossos alunos hoje, tá? Hoje a gente estourou de aluno, restam só duas vagas para hoje, então já postei aqui e a gente vai iniciar, beleza? Beleza? Sem enrolação, olhou, sorriu, mandioca no bombril, já sabe como é que é aqui no canal. Então vamos lá, chegou, já bate a meta no like para valorizar o trabalho, aqui você encontra robôs de investimento todo dia, é o maior canal de robôs da Binary Drive do planeta, com mais de 1.500 vídeos. Eu sou uma lenda da Deriv e vocês estão aqui comigo. Então vamos dar um salve para a galera? Salve para o Luiz, Fernando, Paulo, Robson, Arthur, salve para Simone, Sonilda, Jailson, Manuseto, Música Song, William, Bruno, Música Song, Felipe de novo, Charleyton, Felipe Auturos, Rejane, Bruno, Rafael, quem mais aqui? Vitor Hugo, Arthur, muito bom, todos que estão me assistindo. Então vamos iniciar as operações, tá? Antes que me perguntem, deixa eu ver aqui a galera, antes que vocês me perguntem. Deixa eu fechar minha webcam aqui, que vocês vão ver o que vai rolar. Iniciando as operações, já quero que vocês saibam duas coisas, tá? Para você poder iniciar aqui e fazer grana comigo aqui no mercado financeiro. Deixa eu colocar aqui para vocês. Chegou, deixa o like, pode fazer a pergunta que vocês quiserem, não tem problema nenhum. Vamos lá. Deixa eu beber aqui uma água. Na minha caneca que a própria corretora me deu. Vamos iniciar aqui. Marcos Pinheiro, como fazer suporte para seus vasos? Fernando Lopes também, muito bom. Meu nome é Tariq Pletsch, autoridade internacional na plataforma Deriv e conhecido pela própria corretora como o maior canal do planeta de opções binárias, exclusivo da plataforma da Deriv. São mais de 1.500 vídeos exclusivos da plataforma. E aqui é o seu canal de robôs de investimento. Aqui você encontra conteúdos diários sobre estratégias, robôs, operações manuais e óbvio. Nós vamos operar em conta real, como eu estou operando em minha banca real, de 32 mil dólares, onde nós estamos fazendo aqui 61 dólares e 85, entrada de 10 dólares, porque a minha banca suporta isso. Então, nessa operação fizemos 320 reais. E se eu fiz, você vai fazer também. Não importa a sua banca, óbvio, respeitando o gerenciamento. Se você não tem nossa planilha, você não faz dinheiro. Então, o vídeo de hoje eu vou apresentar esse robô. Eu vou dar um play nesse robô. Esse robô, nossa, que operação linda que esse robô fez. Olha isso, não passou de 3 loss, são 268 wins, 275 loss, 77 dólares. E eu vou mostrar exatamente. Se vocês quererem que eu opere em conta real, fiquem comigo aqui no chat, tá? Antes que você me pergunta, Tarek, por que o robô oficial está em conta real? E por que o robô grátis está em conta virtual? Justamente por isso. Vocês não estão me pagando nada, então eu estou trazendo uma ferramenta gratuita. Então, vocês não sugerem, não solicitam, não mandam em nada. Quem me conhece aqui sabe que eu trabalho com a verdade. Não vou manipular a conta, não vou esconder a conta virtual aqui, eu trabalho. A conta virtual é igual a conta real, o que muda é o psicológico. Na conta virtual, você é o macho macho man. Na conta real, você é um cagão, você tem medo de operar e faz M. E é por isso que eu tenho o treinamento Mestre da Binary, onde eu mostro os meus segredos, onde você vai fazer a sua renda extra sem sair de casa, com o celular ou robô, tá bom? Então, esse é um robô que nós... Deixa eu pausar minha operação em conta real para quem estiver entrando aqui. Linda operação operando. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu fui testar o mercado. Como que eu testo o mercado? Eu ligo com pouca análise. Então, a gente pegou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na décima, eu já paro, tá? Mas, como aqui eu não coloquei análise, eu só queria testar o mercado, olha as sequências de ímpares do robô. Por que eu estou falando isso? Porque o robô de hoje, grátis, também é um robô par e ímpar. Então, o que difere o meu robô pago desse? Vai ser a estratégia que eu vou te passar, tá bom? E, testei o mercado. Eu vi que ele estava muito forte para par, entrei automaticamente com par, utilizando a análise. E aí, eu fiz a minha meta de 61 dólares, tá? Então, eu fiz 61 de manhã, 61 à tarde, 61 agora à noite. Meta foi batida. Totalizando aqui, ó. 180 dólares, 946 reais por dia realizado aqui. E, para mim, está ótimo. Está de boa para caramba, tá? Vocês querem fazer isso? Eu vou profetizar na sua vida. Você vai fazer dinheiro esse ano, vai ganhar muito dinheiro trabalhando com robôs no mercado financeiro ou estratégias manuais. Pensamento positivo, traz pensamento positivo. Então, você vai bater a meta agora no like, porque você fazendo o bem, você colhe o bem. Tudo que você faz, volta. Então, se você está absorvendo conteúdo gratuito e não soma, não participa, não deixa comentário nem nada, você já pode ver por que você não faz grana na sua vida. E você não é nada na sua vida. Porque, se você não retribui algo que alguém está fazendo para você, não é obrigação, é consideração, tá bom? Fala, Renato e Daiane. Está na área, Danilo, Lamarck. Muita gente na live aí, então, já sabe o que fazer, tá? Agora, vamos lá. Isso aqui é para mostrar também que, sem a estratégia, você vai pegar loss. A minha banca é de 32 mil e eu ligo o robô para testar. Testei, vi que para ímpar, está uma merda, está uma porcaria. Eu entro em par e aí eu fiz 61 dólares, tá? Bati a meta rápido, vaso fora. Quer aprender como é que eu faço isso? Já sabe, tá bom? Só restam duas vagas para hoje. Então, não adianta reclamar. Esse é o robô de hoje. Onde vai estar esse robô? Vou mostrar para vocês agora aonde vai estar esse robô, tá? Primeira coisa que você precisa de cinco. Eu vou passar cinco passos para você fazer grana com esse robô. Você pode pular os passos só se você for uma besta, uma mula. Se você não seguir os passos que eu vou passar, você não vai fazer dinheiro. Somente 1% das pessoas no mercado financeiro fazem dinheiro. São as pessoas pacientes. Elas tiram o dinheiro das pessoas e pacientes. Você, você que entra desesperado no mercado financeiro, é você que quebra a banca. Você é o 99% que quebra. Agora, você quer fazer grana? Você quer chegar junto com a sua mulher e falar, ô dona, ô minha velhinha, ô minha coroa, ô minha novinha. Olha lá, hoje eu que vou pagar o shopping. Vamos partir para o shopping agora, tá? Fala, Bruno, vou sortear a camisa assim, tá? Só estou esperando chegar. Tem essa aqui, tem a branca. Então, e você que é mulher, você vai chegar para o seu varão, vai chegar para o seu veinho que está triste, não sobe mais nada. Vai falar assim, ô veinho, hoje nós vamos ver o jogo do Corinthians e do Flamengo e eu que vou pagar. E se você crer que você vai fazer dinheiro, você vai responder nos comentários, não é no chat. É nos comentários, quando acabar o vídeo, dinheiro. Vai ver o vídeo até o final, dinheiro, que você vai ter uma mudança, você vai ter um sinal na sua vida. Porque se você acredita, acontece, tá bom? Então, primeiro passo que vocês vão fazer, vocês vão entrar aqui no mercado, vocês vão entrar aqui no canal no YouTube. Presta atenção, deixa eu jogar para cá. E na descrição, está escrito aqui, ó. Duas coisas muito importantes. Use o bot e cadastro na deriva. Presta atenção, em nome de Jesus. Presta atenção no que eu estou falando. A galera vai perguntar a mesma coisa que eu estou falando. Primeira coisa, cadastro na corretora. Se você não tem o cadastro na deriva, você vai fazer o cadastro pelo meu link. Fazendo o cadastro pelo meu link, você vai ter suporte diretamente comigo. Você vai falar comigo no WhatsApp. Então, você vai fazer uma conta pelo meu link. Se você não tem, se você não opera em conta virtual, meu gato quase quebrou meu Macbook de 20 mil agora. Sai, Bruce! Porra! Vem para cá! Vem para cá, Bruce! Vem! Vem para cá! Vai quebrar meu notebook, filho! Vem! Ô, peste! Então, meu gatinho que eu peguei da rua aqui, está quebrando tudo aqui. Está querendo comida. Então, o que a gente vai fazer agora? Cadastro na deriva. Sua banca está quebrada, só opera na virtual. Clica aqui. Faça o cadastro. Vou jogar o link aqui no chat. Vocês vão fazer o cadastro pelo meu link e vão ter o meu suporte, tá bom? Cadastrou. Fala, Erickson! Aqui, ó. O Erickson está na área. O cara do momento, hein? Está na área. Vários alunos meus entrando. Muito bom. Então. Pegado. Pegado. Então, vocês que estão entrando aqui agora na área, fez o cadastro. Vocês vão usar o robô gratuito. Vocês vão clicar nesse link aqui, ó. Use o bot. Clicou no link. Você vai ser redirecionado para a minha plataforma de robôs grátis. Como que funciona a plataforma? Pelo amor de Deus, gente. O que é que vocês vão fazer? Eu vou entrar aqui em aba anônima. Porque eu tenho que explicar o passo a passo, se não o abençoado não presta atenção e me manda mensagem às 11h30 da noite que eu não sabe. Então, você vai colocar o seu e-mail e a sua senha. É o e-mail e a senha da Binary? Não, abençoado. Você vai fazer o cadastro na plataforma. Clicou em cadastro na plataforma. Você vai redirecionado para uma coluna de cadastro normal. Você vai colocar os seus dados e vai colocar cadastro na plataforma. Cadastrou, você vai entrar na plataforma. Entrou, você vai vir diretamente para essa área. E aqui vai estar escrito conectar na corretora. Conectou na corretora. Confirmou conta virtual. Pode operar na conta real sem problema nenhum. Já vou jogar o link aqui no chat. Porque eu sei que a galera vai perguntar. Tá? Aguardem aí. Preste atenção. Quem já tem conta pode operar sem problema nenhum. Numa plataforma em conta real. E pode ser o meu aluno. Quem já tem conta. Mas eu indico para me ajudar a fazer pelo meu link de cadastro. Tá bom? Então, já coloquei o link aqui. Cadastrou. Tem a coluna bots. Clicou em coluna bots. Tem vários robôs selecionados a dedo. Feitos pelo Platzi. Pela equipe dele internacional. Onde você vai usar. Mas cara. Platzi. Que raio de bot friend é esse aqui, cara? Você vai na coluna esquerda. Você vai em vídeo aula. E aqui eu separei todas as aulas com os meus robôs gratuitos. Você só vai clicar. Nome do robô. Tá tudo aqui. The bot. Máquina. Bot. Round 6. Todas as aulas estão aqui. E você vai operar com ele. Tá bom? Então, o robô do dia é o robô One Price Even Odd. Tá? Vou mostrar para vocês. Eu só vou jogar isso aqui para cá. Tá? Presta atenção aqui. Vamos aguardar para mostrar para vocês. Vamos aguardar para mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Beleza? E entrou. Você faz as operações. Passo número 1 de 5 já foi realizado. Então, já que você já fez o cadastro pelo meu link. Já que você já cadastrou na plataforma de robôs grátis. O que você vai fazer? Passo número 2. A gente vai conhecer o robô. O que esse robô faz? Se você não conhece o robô, você não faz dinheiro com o robô. Tá bom? Fernando Lopes. Qual é o mínimo de banca para operar com o robô? Isso eu vou dizer no passo 5, tá? Quando a gente for operar. Aguarda aí, Fernando. Beleza? Então, aguarda aí que a gente vai iniciar. Carlos Eduardo. Melhor forma é operar manualmente. Carlos Eduardo, essa é a sua opinião. Então, respeita a porra da opinião dos outros, cara. Faz a opinião para você. Tem gente que gosta de operar com o robô, cara. Tu não é dono da razão, porra. Presta atenção. Tá bom? Então, Matheus, está na área aí. Vamos aguardar aqui. Como que a gente vai fazer as operações. Esse é o robô. Onde eu vou dar um print screen nele, tá? E a gente vai indicar o primeiro fato desse robô. O que a gente observa assim que a gente opera com esse robô? O que a gente observa de imediato, de uma maneira estratégica? Presta atenção. Vou mostrar para vocês aqui. O que a gente acaba de identificar. Esse é um robô que ele vai trabalhar com o sistema de even-odd. Então, eu vou colocar aqui em vermelho. O tipo de negociação. Negociação even. Eu vou selecionar aqui. Eu vou aumentar. Fazer um redimensionamento. Para você prestar atenção. Ó, redimensionar. 250. Ó, 250. Então, agora aqui, a gente já provou que eu sou um robô que vai trabalhar no sistema even, tá? Agora, esse robô, ele não manda só even, tá? Ó, even, even, even. Ele só está mandando operações em even. Se é um robô que só está mandando operações em even, ele é um robô even-odd. Só que, esse robô, ele também manda operações em odd. Dá uma olhada aqui, para vocês prestarem atenção. Ó, ele também dá uma operação em odd. Dá uma olhada aqui para vocês verem comigo. Capite? Entenderam? Alguma dúvida, coloca aí no chat. Quem não entendeu, que a gente vai iniciar aqui a aula completa para você ganhar dinheiro com robôs de investimento. Onde, os mesmos robôs que eu opero na minha banca, tá? É, deixa eu aguardar aqui. O que que a gente vai aguardar? Então, o que que acontece aqui? Qual é o passo que a gente tem que observar? Se ele é um robô que ele vai entrar em par, ou ele vai entrar em ímpar, a gente tem que ir diretamente ver a volatilidade do robô. Eu vou minimizar, eu vou fechar aqui. Aqui, a gente acabou de identificar que esse robô, ele trabalha em mercado em alta, tá? Vamos entrar aqui para o mercado em alta. Então, o mercado em alta, nós vamos para a corretora da Deriv agora, tá? Então, eu vou para a Deriv, beleza? Ó, Deriv.com. Já é o momento, enquanto a gente carrega aqui o site da Deriv, para você deixar o like no seu comentário, beleza? Muito importante. Opa, Deriv.com. Estou entrando aqui na Deriv.com. Vamos entrar aqui na plataforma, tá? Enquanto vocês vão ver como que a gente vai operar. Estou entrando aqui pelo meu Google. Segurem aí, tá? Só para não mostrar meus dados pessoais, porque a galera aqui já viu como é que é, né? É, vamos aguardar. Ó, joguei para cá, beleza. Ué, caramba, foi para lá. O que que acontece? Meus monitores estão invertidos, cara. Estou com uma raiva disso. Eu tenho que trocar, mas é a preguiça. Ó, eu estou aqui já na minha conta real, tá? Vou voltar para minha conta demo, só para a gente validar, que realmente eu estou em conta real. Está pedindo para proteger a conta, blá, blá, blá. Então, vamos entrar aqui. Fala, Joelson, Thiago. Vamos aguardar. Então, 32.224. Aqui operando em conta real, 32.224. Mesma conta. Então, agora que eu estou aqui, nós vamos em The Trader. Nós vamos para Smart Trader. Agora que eu entrei na Smart, já deixa um like, galera. Lembrando, 100 likes, já sabe. Vai ter sorteio de PIX. 100 likes, vai ter PIX. Para a galera, fechamento. Então, vamos em sintético. E eu vou entrar aqui, ó. Deixa eu jogar meu webcam para o lado. Para vocês verem. Eu vou clicar nessa bandeira aqui embaixo, ó. Estou movimentando o mouse aqui embaixo. Lado direito da tela, embaixo. Aqui, ó. Cliquei. Eu vou clicar em português, vocês já vão entender. Então, a plataforma que eu estou operando, já falou que está em índice mercado em alta. Índice mercado em alta. Eu volto para Smart Trading e eu coloco exatamente aqui, ó. Índice sintético. Índice de mercado em alta. Tá? É... Cadê aquele? Beleza? Então, agora o que a gente vai fazer? Eu entrei em mercado em alta. Fala, Bruno. Já possui acesso aos robôs grátis. Se você tiver alguma dúvida desse robô, você comenta no chat. Se for uma dúvida geral, coloca nos comentários que você me ajuda, tá? Comentando fora do vídeo, você não me ajuda aqui, não. Beleza? Deixa eu preparar aqui para vocês. 60 pessoas estão assistindo. Salve, galera. Então, agora eu vou entrar aqui no... Pare e ímpar. Entrei no pare e ímpar. Índice de mercado em alta, pare e ímpar. Estou no mesmo do robô. Agora eu vou descer. Eu vou em estatística do último dígito, tá? Agora que eu entrei... Deixa eu guardar aqui para vocês. A gente vai ter aqui o número de... Fala, Fábio Rodrigues, o cara do momento. Ué, Fábio. Quer usar os robôs que eu uso na minha banca? Está aqui, cara. Todo o meu conteúdo, tá? Então, agora para eu mostrar... Eu vou dar a estratégia para vocês usarem esse robô. Mas antes, vocês sabem que o Platy Strader, ele tem o treinamento dele, oficial de robôs, onde as pessoas... Presta atenção. Pessoas do mundo inteiro estão operando com os meus robôs, fazendo a renda extra deles em casa e operando pelo celular. Você pode usar todos os robôs pelo celular, tá bom? Olha meus alunos, gente do mundo inteiro, operando com robôs de investimento. Pessoas simples como vocês, e que hoje fazem a renda extra delas com o conteúdo que a gente pode rufar, beleza? Então, aqui, o evento internacional que eu fui no Caribe, diretamente no Caribe, onde nós fomos apresentar os robôs de investimento muito top para vocês, beleza? E vocês vão ter todo o nosso conteúdo aqui, os nossos módulos, tudo o que você vai receber. E aqui é a operação dos alunos, cara. Se você não é meu aluno, você está perdendo muito tempo, cara. E tempo, você sabe muito bem que tempo é dinheiro, mano. É dinheiro. Hoje, eu me considero uma pessoa rica. E como você, eu ganhava mil reais por mês. Então, eu quero você agora, eu quero você agora no meu treinamento. Só tem duas vagas. Não adianta chorar depois, tá? Então, é o maior e mais completo treinamento do Brasil que vai te capacitar a operar com robôs de investimento. Eu mesmo apresentei no evento lá em Cancún, o próprio evento da corretora. Eu fui convidado para palestrar. São vagas limitadas. São 15 robôs, 15 manuais, as aulas em conta real. Eu te dou 50 reais de banca. É o único canal, o maior canal, não tem comparação, né? Que eu te dou 50 de banca para você entrar a planilha oficial. Sem ela, você não faz dinheiro. Suporte comigo. Você vai ter o meu WhatsApp pessoal. Meus sete segredos de operação. Bônus extras. Todo esse conteúdo custava 1.497 por tempo limitado. Ele está por apenas 12 de 59,94. Cara, são menos de 2 reais por dia. Larga a pinga. Larga a maconha, seu safado. Larga a cachaça. Larga a sacanagem. E vem para o meu treinamento para você aprender a ganhar dinheiro e impressionar a tua mulher. A tua mulher está cansada de você. Você está barrigudo, brocha. Não funciona nada. Chega para a mulher e fala, mulher, vamos no shopping que eu que vou pagar tudo. Você vai escolher a melhor carçola. O melhor vestido. A tua mulher vai chegar para o marido dela e vai falar, maridão, seu brocha safado. Você vai agora comigo ver o jogo do Corinthians e Flamengo e só vai beber Heineken. Então, se você quer esse tipo de coisa que não é cara, dá para você fazer. Não é nada milagroso. Eu não estou falando que você vai comprar um Porsche, uma Ferrari. Você vai fazer o que eu faço. Eu tenho uma vida boa. Eu como o que eu quero. Eu compro o que eu quero. Eu vou onde eu quero. Sem pensar no amanhã. Porque eu sei que eu estou bem de grana. E você vai entrar por tempo limitado de R$1.497 para o R$12.59, cara. São R$597 e ainda te dou R$50. E agora, presta atenção. Você vai clicar em Quero Agora. Presta atenção. Você vai colocar o seu nome. Você vai colocar o seu e-mail. Você vai colocar o seu número. Você vai Quero concluir a minha inscrição. Você vai direto para o site do Checkout. E você vai colocar o cupom de desconto. Você vai escrever aqui, ó. Prem. Você vai colocar Prem. Você vai ganhar um mega desconto. Você vai ganhar um mega desconto para ser o meu aluno. Eu já vou te mandar o link direto da Monetize. Não tem choro. Pode ser via Pix. Dois vezes no cartão. Boleto bancário. Pode pagar em dois cartões de crédito. Não tem choro. São mais de 50 mil reais em treinamento. Onde de 1.597 por apenas 12 de 59. São menos de 2 reais por dia. Valorize você. Mude de vida. Eu fiz esse sacrifício. E hoje eu sou o cara. Hoje eu sou o cara respeitado. Eu sou uma autoridade. E eu quero que você que a tua família te respeite. Que o seu parede te respeite. e não te julgue como fizeram comigo e hoje me bajulam. Todos que riram de mim hoje me pedem emprego, dinheiro e conselho. E eu quero que você faça o mesmo. Beleza? Já coloquei o link direto para você entrar no meu treinamento. Beleza? Você vai entrar no meu treinamento direto. Sem choro. Você vai correr para o meu treinamento agora. Não tem o que chorar. tá bom? Então o treinamento está aqui. Se você quer fazer grana vem comigo batendo. Vou botar aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver fala Carlos eu vou olhar cara aqui só mais de 200 mensagens por dia eu respondo por ordem. Tá bom? Em horário comercial eu olho beleza? Deixa eu ver outra pessoa que falou aqui batendo 90 likes eu vou fazer sorteio de Pix hein? Eu quero 90 likes vocês vão bater agora a gente vai iniciar tá bom? Então aqui eu já fiz grana quer operar com os meus robôs oficiais todos eles estão aqui e agora a gente vai rofar onde? Deixa eu mostrar para vocês o que a gente pode fazer esse é o robô do momento ele é um robô para e ímpar como que você vai dar o play nesse robô? A configuração de acordo com o que a planilha manda tá? Então se a planilha de gerenciamento deixa eu ver aqui ó se a planilha de gerenciamento aguardem tá aqui ó para preste atenção a planilha de gerenciamento vai colocar o valor da sua banca então deixa eu ver aqui fala Carlos relaxa pode ficar tranquilo que eu vou ver tua mensagem cara hoje foram na moral vocês não estão acreditando não olha isso só de mensagem só no whatsapp mais de 200 mensagens então é complicado eu respondo por ordem tá bom deixa eu ver aqui a galera entrando limite de perda e vocês vão colocar o valor da banca 80 dólares seleciona de uma outra cor a sua meta 1 dólar 24 posso fazer mais não não pode fazer mais amestado porque a sua banca é de 80 dólares não é uma banca alta então se a sua banca é baixa a sua meta é baixa e é por isso que você faz dinheiro tá bom é assim que funciona deixa eu preparar aqui pra vocês cadê aqui o que a gente vai fazer e a gente vai rufar solto aqui meta 1 dólar 24 stop loss 12 dólares o valor que você fizer se você fez 1 dólar você vai colocar de maneira automática aqui na planilha tá a meta foi alcançada sim lucro 1 se você fizer 80 mais 1 81 beleza então vamos preencher a planilha vamos fechar aqui como que ficaria vou fechar nem vou fechar porque senão dá ruim então a entrada sempre de 035 aguardem deixa eu fechar aqui ó ó aqui ó tem 75 online e só 68 lives valorizem meu trabalho para trazer mais conteúdo diário gratuito para vocês deixa um like no vídeo e já vão fazer hoje dinheiro com esse robô aqui já tem a entrada inicial você pode dar o play não você só vai dar o play quando você for na derive e você vai botar o número tic tac 25 você só vai entrar quando o número par ou o número ímpar entrarem quando entrarem diretamente eles tiverem um percentual alto por exemplo o 9 é ímpar ele está com 20% a gente vai dar o play no robô quando o número para o ímpar tiver 20% e pelo menos outras duas colunas de pares ou ímpares tiverem com percentual acima de 15% por exemplo o 2 está com 20 o 4 está com 16 mas nenhum outro está com número acima de 15 então eu não entro agora com o robô então o 7 está com 24 o 5 está com 16 o 7 foi para 28% o 5 está com 20 qualquer outro número ímpar que subir para mais de 15 eu vou dar o play no robô o 7 print screen eu vou mostrar para vocês o passo a passo para vocês aqui ó ó não adianta pegar conteúdo de graça se você não valoriza meu trabalho é por isso que a sua banca não cresce você não faz dinheiro é a lei do retorno se você valoriza você é valorizado se você quer o bem você colhe o bem se você quer o mal você colhe mal se você vê meu vídeo assiste o meu vídeo inteiro e não deixa nenhum like nenhum comentário que não custa nada cara como é que tu vai crescer tu não cresce mano tá não vai crescer então é infelizmente assim funciona é a lei do retorno ela exige olha só o 7 tá muito grande presta atenção aqui ó o 7 tá muito forte tá e o 5 também eu só vou dar o play quando outro número ímpar ou seja o 3 ou seja ou 1 ou seja ou 9 tiverem com pelo menos 15% aí óbvio eu posso dar o play no robô se não não vão dar o play no robô tá ah vai demorar beleza vai demorar mas é seu dinheiro se quebrar a banca tu tem para repor você não tem então tenha paciência ah eu quero só configurar e dar o play então você entra com o meu robô oficial que aqui você vai fazer exatamente igual como você vai dar o play no robô vai botar o galho tradicional você vai entrar com 10 dólares igual eu estou entrando se você tiver minha banca senão você entra com 035 o galho é 1.2 a meta do dia eu sempre boto deixa eu botar aqui ó 60 dólares que eu opero de manhã à tarde e à noite o seu limite de perda o que a planilha manda eu sempre paro com 955 quantos pares analisar vocês vão colocar 7 pares quantos ímpares analisar 7 ímpares loss virtual 1 e após a perda vocês vão entrar em seguida vão dar o enter o robô vai começar a operar aqui no canto que vocês estão vendo e acabou agora acabou só deita vem Netflix que o robô vai fazer a operação para você se você ainda não tem o meu treinamento que eu vou colocar aqui para vocês vocês vão usar o cupom de desconto prem só tem duas vagas tá duas vagas e acabou de entrar um aluno só tem uma vaga corre para depois não chorar entrou no treinamento você já vai ter a capacitação para no oitavo dia operar com os meus robôs oficiais meu segredo de operação e muito mais tá voltou para cá deixa eu pausar aqui voltou para cá o 8 está muito forte com 32% eu vou esperar dois números pares e ele com 16 ó deixa eu dar o print screen aqui ó que já vai bater ó preste atenção preste atenção que vai bater ó calma vamos aguardar já deixa o like no vídeo que você vai ter uma noite abençoada e esse ano você vai ter uma notícia muito boa ó entrei aqui ó preste atenção ó preste atenção que eu estou mostrando para vocês hein é aguardem aí preste atenção print screen ctrl V joguei para cá dei uma olhada ó o zero está com 20% o 8 está com 20% e o 6 quando eu entrei ele caiu mas o 6 estava com 14 bateu 14 15% aqui ó 3 números pares ou 3 números ímpares bem forte vocês vão dar o play no robô vocês vão comentar tá vocês vão comentar agora na descrição o que vocês acharam do vídeo vão usar o cupom play vão entrar no meu treinamento e vão ganhar dinheiro a minha vida mudou se a minha vida mudou que ganhava mil reais e era motoboy cara imagina a tua vida hoje eu estou de Harley Davidson então preste atenção hoje eu tenho apartamento se a minha vida mudou a sua vida vai mudar agora eu estou te dando o sinal eu estou te dando o bisu tá estou jogando aqui agora o bisu para você galera espero que vocês tenham gostado e até mais fui hoje eu tenho apartamento se a minha vida mudou a sua vida vai mudar agora eu estou te dando o sinal eu estou te dando para vocês